Olá pessoal, tudo bem? O deputado federal Paulo Teixeira começou a recolher assinaturas para criar uma CPI para investigar o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, que é pré-candidato do Podemos à presidência da República. Segundo ele, o objetivo seria investigar um possível conflito de interesses de Moro ao aceitar um cargo em uma empresa de consultoria norte-americana que tem como um dos clientes empresas ligadas à operação, que foram investigadas na operação Lava Jato. Há uma série de análises e compreensões que podem ser feitas sobre isso. A primeira delas é que me parece haver uma certa incoerência por parte dos petistas que diziam que em 2018 o Lula foi retirado da disputa por conta de interesses outros e que a justiça teria sido usada para isso, para impedir que Lula disputasse as eleições. E agora, da mesma forma, quando o Moro é candidato a presidente, usa-se um procedimento no caso de investigação, seria uma CPI, para tentar tirar também o Moro dessa mesma disputa. Os dois hoje são adversários. Além disso, há uma análise sobre qual seria o reflexo disso nas eleições. De um lado, o Sérgio Moro diz que é alvo de uma vingança por parte de petistas, de membros do Centrão e mesmo de bolsonaristas que estariam unidos nessa estratégia de criar a CPI. Por outro lado, como eu já disse, os autores, os petistas que vão tentar viabilizar essa investigação junto com membros do Centrão e alguns bolsonaristas, questionam essa questão do conflito de interesses. Me parece que pode ser que os dois lados estejam certos até certo ponto. De fato, não há como negar que petistas, membros do Centrão e alguns bolsonaristas querem mesmo se vingar de Sérgio Moro e a CPI seria uma ótima oportunidade de se vingar. Muita gente que foi pega na Lava Jato, inclusive, e que não quer que Moro acenda ao Palácio do Planalto de nenhuma maneira e que não vingue politicamente, vamos dizer assim. E por outro lado, também me parece estranho, no mínimo suspeito, que o juiz, o ex-juiz tenha aceitado de fato cargo numa empresa que tinha como clientes Alvos da Lava Jato. Não estou dizendo que ele cometeu nenhuma ilicitude, mas é no mínimo perigoso para a imagem dele. A decisão que ele tomou, me parece que foi mais uma vez, como também foi nas conversas com procuradores, uma atitude que pode sim gerar alguma implicação de ordem jurídica e principalmente de ordem moral para o candidato do Podemos à presidência da República. A dúvida agora, para que essa CPI vá adiante ou não, é sobre qual é o efeito dela do ponto de vista eleitoral. Algumas pessoas consideram que a CPI seria capaz de prejudicar muito a imagem do Moro e que seria, sim, do ponto de vista eleitoral, interessante para petistas e bolsonaristas. Por outro lado, há quem ache que, como ele está em terceiro nas pesquisas, hoje colocá-lo no foco central e em evidência o dia inteiro, ainda que sendo criticado, pode ajudá-lo. Ao contrário, ajudá-lo na disputa eleitoral e fazer com que ele possa rivalizar hoje com o Lula e Bolsonaro. Hoje, nem Lula nem Bolsonaro têm interesse, obviamente, no crescimento do Moro. O Lula porque tem uma chance, ainda que hoje, considerada pequena, de vencer as eleições em primeiro turno e porque prefere a disputa com o Bolsonaro no segundo turno. E Bolsonaro porque é o primeiro alvo do Moro, porque hoje o Bolsonaro está mais próximo do Moro, que é o terceiro, do que do Lula, que é o primeiro. E o Moro tenta essa vaga no segundo turno. Então há essa discussão. O que, de fato, vai representar essa CPI vai depender do que, obviamente, for descoberto. Se houver quebra de sigilo bancário, telefônico, se não houver nenhuma mensagem, nenhum indício muito cabal, muito claro de conflito de interesse por parte do Moro, claro, a CPI pode, sim, ajudá-lo porque permite que ele entre nesse debate político. Mas, também, por outro lado, se for descoberto um grande escândalo, evidentemente isso mais o atrapalha do que o ajuda. Um abraço para vocês e até mais!